Você vai conhecer agora uma aldeia Guarani que fica em nosso litoral e vai ver como os índios conseguem dinheiro para sobreviver e o que eles estão aprendendo de novo para manter as tradições culturais. Agora chegar até a aldeia para mostrar tudo isso não foi nada fácil não. Para esses pesquisadores não há obstáculos. Eles fazem parte de um grupo da Universidade Federal que estuda economia solidária e formas de integrar a comunidade. Eles foram visitar a aldeia indígena Guarani, Carai Guataporã, que fica em Guaraqueçaba. A tribo vive numa ilha afastada da cidade, para chegar lá só de barco ou quando a maré está baixa, cruzando o mangue a pé. Foram pouco mais de 40 minutos de caminhada com a lama acima do joelho. Depois disso, mais 10 minutos andando na mata para chegar até a aldeia. O primeiro contato com os índios foi para que eles conhecessem o grupo e conversassem um pouco sobre a visita. A tribo guarani, Carai Guataporã, está aqui na região de Guaraqueçaba há pouco mais de 20 anos. Hoje, oito famílias moram aqui e vivem da caça, da pesca, da agricultura e também vendem artesanato na cidade. Uma fonte de renda e que retrata bem a relação dos índios com a natureza. Os índios fazem acessórios, ferramentas e esculturas em argila e madeira que são levados para a cooperativa de artesãos de Guaraqueçaba. Tudo tem os símbolos e as características da tribo. A aldeia não está isolada. Recebe a visita de turistas, pesquisadores e dos professores da escola. Denis Sena, o artista de Salvador, veio até a tribo para desenvolver um trabalho cultural com os moradores. Ele faz grafite e ensinou um pouco da técnica aos índios. Bem próximo à superfície de movimento. Tenta aí, por favor. Carai Guataporã significa caminho do sol e foi o símbolo da tribo que eles escolheram para identificar a escola. Para eles, uma conquista. Até 2009, as crianças da aldeia precisavam ir até a cidade se quisessem estudar. Por causa disso, a maioria não frequentava a escola. As aulas começaram em uma sala improvisada e agora, nas férias, os índios construíram com recursos próprios essa casa de madeira. O artista e os índios desenharam juntos. Quase o arte grafite, que é uma linguagem contemporânea, né? Também de uma expressão milenar, né? Muito usada pelos nossos ancestrais no período paleolítico, na pintura rupestre e tal. E a ideia justamente é essa, dialogar, de afirmar as raízes através da plástica, também despertar a autoestima dos jovens, das crianças e da comunidade como um todo. Essas imagens nos dão esperança de que os índios sejam respeitados de verdade e não se exponham ao perigo nas esquinas aqui da cidade, vendendo artesanato, debaixo de chuva, debaixo de frio. Bela reportagem.